Você toparia morar no McDonald's por uma semana? Ah, moraria. Moraria? Se for pra mim ganhar muito dinheiro, porque eu trabalho com pouco dinheiro, eu fiz... Se você ganhasse um vale-lanche? Eu ia aproveitar, porque a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida que tem agora, né? Por que que no Brasil as mulheres têm silicone natural? É, porque elas são vaidosas, né? Não sei, sei que aqui é muito bom, né? Não sei se é o clima, né? As mulheres brasileiras são bem perizadas nesse sentido, né? Com certeza alguma coisa que tem na área. Existe silicone natural? Ela põe na bunda pra aumentar a bunda. Você gosta? Quem aqui não gosta, né, cara? É legal. Você tem camisa pra anão aqui do hip hop? Lógico, pô. Tem pra todo mundo, pô. Lógico que tem. Como é que é a camisa do anão de hip hop? É a mesma coisa, grafitada, tudo mais, só que é menor, pô. Anão também entra aí no hip hop também, pô. Não é que é anão que vai ficar de fora, né? Você que é anão, que sempre quis entrar no hip hop, mas você não teve chance, porque falaram que você tava usando um vestido. Vem comprar aqui com o meu camarada. Se você quer anão, pô, tá incluso também, pô. Gosta de hip hop? Tá ligado, coloca o nóis, pô, que a gente faz o kitzão pra vocês, entendeu? Como é que eu faço pra ter esse seu estilo maroto, esse seu estilo estiloso? Eu posso te dar um jeito, cara. Eu te mostro umas peças muito loucas ali na minha loja e a gente faz uns kits loucos pra você, cara. O que você acha? Qual é o segredo para dançar bem? Cara, é muita prática, mano, é muita prática. Você tem que se esforçar bastante, tá ligado, pra ter uma desenvoltura legal. Soltar a bunda funciona? Bastante, mano. Você acha que usar cueca apertada dá uma travada na hora? O ideal seria ficar sem cueca? Eu acho bacana ficar sem cueca, tá ligado? Tanto que eu uso uma canção, mano, é mais confortável. Eu vou dançar e você me avalia, pode ser? Pode ser. Aí eu faço assim, camarada, ó. O que você acha dessas meninas que saem na rua de fio dental e topless? Nesse calor assim, né? Porra, mano. Então, mano, eu não recomendo, meninas. Se você usa um shortinho, um blusão, até que vai. Por que que aqui no Brasil a gente fala tanta palavra em italiano errado? Por exemplo, Fiat? Fiat. Ragaço? Ragaço. Carlos Ancelotti? Carlo Ancelotti. Qual que é a pedra da sorte que eu tenho que levar pra ficar rico, camarada? Pô, pra ficar rico, mano, tem o cristal de citrino, que é a pedra da fortuna, assim, ó. Ele é um cristal com uns traçados de amarelo por dentro. É a pedra que atrai dinheiro, fortuna. Quantas dessas eu preciso pra atingir o nível do Elon Musk? Quantas? Não faço a minha vida. Você tem estoque, hein? Tem. Qual comida deveria ser proibida? Puta, eu acho que é comida chinesa, hein, mano. Que o bagulho tem uns negócios medonha. O que que tem na comida chinesa que deveria ser proibida? Ah, os caras comem ratos, os caras comem bichos, os caras comem cobra, mano. Isso é louco, parça. Isso não é pra qualquer um, não, mano. Mas você não acha que isso seria uma boa solução pra acabar com os ratos? Tipo uma cidade como Nova York, que tem tantos ratos. Você não acha que a solução seria espalhar um monte de chinês e fazer um monte de restaurante de comida chinesa? É uma boa ideia, mano. Acho que deveria investir essa ideia pros caras lá.